Como é que estão as coisas no teu mundo? No teu mundo? Vamos falar sobre isso? É muito comum a gente ver, hoje em dia, quando você pergunta pra alguém, ah, e aí, como é que estão as coisas? Putz, tá difícil, tá enrolado, cara, eu não consigo entender o que tá acontecendo, nossa. E ao mesmo tempo, pra outras pessoas que vivem no mesmo mundo, meu, pra mim, tô voando baixo, tô fazendo, acontecendo. Não vou sentir, não existiu crise pra mim, não sei. Qual é a diferença de um pra outro? O seu próprio mundo. Então, talvez o mais correto, e eu já vou explicar porquê, seja, quando você perguntar alguma coisa pra alguém, é isso que a gente fala, olha, no meu mundo, tá desse jeito ou tá daquele jeito. Por quê? Nós somos aquilo que nós criamos, aquilo que nós projetamos pra nós mesmos. Tá? Renato, como isso? Tá louco? Não, não tô louco. Olha só. Eu vou dar um exemplo prático disso. Nós somos aquilo que nós criamos, Por quê? Em cima daquilo que nós criamos, nós agimos. Em cima do que nós agimos, nós temos. Em cima do que nós temos, a gente faz, baseado nesse nosso, nesse nosso mundo que a gente criou. Quer ver um exemplo prático disso? Falei. A mulher, por exemplo, não tô generalizando, pelo amor de Deus, a mulher que acha que todo homem é safado. Então, ela criou isso, todo homem é safado. Aí, o que que ela é? Ela é uma mulher que acha que todo homem é safado. É assim que ela se porta, é assim que ela se cria pro mundo dela. Consequentemente, o que que ela tem? Só homem safado na vida dela. Só tendo homem safado na vida dela, o que que ela faz? Ela se torna cada vez mais uma pessoa que acha que só existe homem safado. Então, no mundo dela, acaba de fato só existindo homem safado. E essa referência vale pra tudo, vale pra tudo. Vale pra tudo. Por exemplo, você, no teu mundo, só são promovidos os que são puxa saco. Então, no seu mundo você criou que somente os puxa saco são promovidos. Então, você é o quê? Você é uma pessoa que acha que só os puxa saco são promovidos e você é da turminha dos que são revoltos, dos que são revoltados com a vida. legal. O que que acontece? Os que são puxa sacos são os promovidos. Sempre. Puxa saco, entendo, não é puxa saco, tá? Ele pode ser competente e trabalhador. E você supõe que, por conta disso, ele é puxa saco. O puxa saco é promovido. O que que você faz? Você continua acreditando que o mundo é injusto. Por que, meu Deus, comigo? Porque no teu mundo, você criou que somente os puxa sacos são promovidos. Puxa saco porque busca um estudo maior, busca uma competência, busca fazer algo que ninguém estava fazendo. E pra você, isso é puxa saco. Mais um exemplo de brinde esse. Você cria, você cria que todo empresário não presta. Todo empresário é pilantra. Que todo empresário é milionário e que está só se divertindo na empresa dele no dia a dia. Então, isso é o que você criou. O que que você é? Uma pessoa que acha que todo empresário é pão duro, não vale nada, paga mal, é milionário. O que que você faz por conta disso? Você não se esforça como deveria no trabalho. Afinal, ele trabalha porque ele quer. Esse empresário é milionário, ele não precisa disso. Você não se dedica, você não busca uma evolução permanente, uma evolução constante de aprendizado, de foco, de experiências. E o que que acontece? Você é demitido, você não é promovido, você não é reconhecido. E aí, baseado nisso, o que que você faz, o que que você cria? Que todo empresário é pilantra. Você percebe que o exemplo que a gente colocar cabe? O exemplo que você colocar cabe, vai caber sempre. Então, o que que nos cabe? Uma reprogramação mental. Um foco diferente mental. Se você é uma pessoa mais atenta, é como você vai perceber que esses vídeos tem um tom totalmente diferente que eu venho fazendo. Logo mais, a gente vai falar um pouquinho dele. O que que você acha? Te interessa a gente entrar um pouquinho mais a fundo nesses temas? Se sim, me deixa saber. Deixa o teu comentário. Esse vídeo eu vou postar acho que só no YouTube. Então, me deixa um comentário no YouTube pra eu saber. No YouTube não, perdão, no Face. Então, posta um comentário aí, me deixa saber. Se gostou do tema, fez sentido pra você, multiplica, deixa outras pessoas saberem também disso que a gente tá falando aqui. Tá bom? Espero logo mais num próximo encontro com outro tema que faça a gente pensar e buscarmos sermos pessoas melhores. Um grande abraço!